Então tem que ser justo também. Mas o Neymar fez demais, cara. Pelo amor de Deus. Pensa aí o que ele fez de errado. Pelo amor de Deus. O que ele fez? Eu queria saber. Eu nunca vi o Neymar fazer nada de absurdo. Eu também vou concordar com o Rica nesse ponto. Eu acho que há uma perseguição. O cara não falta no trem. O cara não faz nada de errado. No Brasil, beat tênis. Mas é uma coisa que eu falo. Cigarrinho eletrônico. A turma acho que não viu o documentário do Maradona. Meu irmão, eu não vi. Esse tio, eu não era. Eu fiquei fã dele. Então mas por que você fica fã do cara e faz coisa errada? Porque ele saia pra balada antes do jogo, cheirava três sacos de cocaína e pegava a Ferrari, atropelava oito pessoas e ia jogar. E tava cagando, irmão. E os negros falam do outro, coitadinho, que jogou uma... Ele dá tiro em repórter na porta da casa dele, velho. Ele sumiu, sim. O Maradona foi um puta débil mental. Ah, mas ele defendia algumas coisas que a empresa gosta. Caralho, ele é muito louco, cara. É isso aí ou não? Eu vi o bagulho lá e falei, mano... É verdade ou não é? A turma hoje em dia é muito frouxa, velho. A imprensa tem uma coisa muito forte. Ah, de novo, de novo. De novo, a imprensa não. Fala de quem. A imprensa. Uma parte da imprensa. Ok, 94,3% da imprensa. Esquim do Cosme, João Adriano, Marcos Péu. A imprensa é politicamente muito engajada. Extremamente esquerdista. E aí eles delegem alguns vilões que podem existir. Maradona tem o Diego Guevara tatuado. O Casagrande não jogou porra nenhuma. E aqui, ó... O Sócrates ganhou um décimo do que ganharam outros diversos jogadores. Mas é a grande referência aqui, ó... E aí, compadre? Aí tem que ler. Não dá pra tapar o sol com a peneta. E o Bolsonaro, o Neymar, é o único jogador grandioso do futebol brasileiro nos últimos anos que desde a campanha de 2014 apoiou o Aécio Neves e depois o Bolsonaro. Você acha que ele apanha de graça? Eu vou... Quer mentir? Faz sentido. Faz sentido. Não, eu vou só desvendar... Faz sentido, corre-me. Eu vou desvendar esse negócio da imprensa ser esquerdista. Não tem como. Não, eu vou desvendar. Eu vou desvendar. Da minha geração e da geração até um pouco posterior. PUC, USP, Casper Libero, nós tínhamos professores muito esquerdistas. Muito esquerdistas. Muito, imagina. Isso influenciou mesmo. Sim, eu te dou razão, sim. Estou falando isso. Porque, assim, a gente estava em plena ditadura. Então, os professores chegavam, levavam a gente. Fiz curso de sociologia, falando... Então, é isso. Grande parte fez. Tem razão. Eu acho que quem faz isso é um erro. Eu fiz, mas, ao mesmo tempo, eu servi exército. Eu sei. Eu sei muitas coisas do exército. Eu acho que tem um meio termo entre os dois. E aí, gostou desse corte? Então, deixe o like e se inscreva no iCortes, o melhor canal de cortes do YouTube.